Música Centro Nacional Logística continua seus afós-vos em Vietnãm, e a produtora é larga menos. Diretora Executiva do Centro Nacional Logística, Jacinto Pajó, e a gente faz tempo para a semana, até tem mais que o oitavo governo e a ONU política for prioridade para o produto local, onde reduz a importação, mas o Centro Nacional Logística continua a sua força de importação, onde garante a necessidade de arreglar, também para o produto e arreglar menos, não é suficiente, a gente responde para a população que está em Vietnã e Timor-Leste. A gente faz tempo para o decreto-lei 26 de 2014. E o papel é que a gente faz prioridade para a sua própria produto local, para a reserva do estoque nacional. O papel é que a gente faz prioridade para a sua própria política, e a sua própria política oitavo governo, é que a gente faz prioridade para o produto local. A mesma prioridade para o produto local, é que o Timor-Leste, durante o ano, é que a gente faz prioridade para o produto de importação. A política oitavo governo é a recuperação da economia. Essa recuperação da economia significa que a gente faz prioridade para o produto local, durante o ano, e até o ano, e até a produção. A mesma coisa é que o Timor-Leste vai abandonar o Lubuquida, e a diversificação e extensificação. Então, durante 20 anos, é que a gente faz prioridade para o produto local, mas o Israelio, hoje, atendemos a necessidade. E a sócia de Timor-Leste, fosse importação, e a sócia, 4 mil, e a dados, vou elevar tudo, e a bolsa, e a dados, e a sócia, e a sócia, Tinang-Idané, usa orçamento, e a sócia, 4 mil, 750, tornadas, fosse importação. Iha Tinang-Idané, Centro Nacional Logística, sócia o produto, fosse rai, a muito tonelada, rio em rito no Louresim. Juliana Pereira, Tito Silva, Giamen. Giamen. Giamen.